Vou tentar fazer o enroladinho do canal Larissa dessa vez com farinha de aveia. Eu nunca trabalhei com essa farinha, eu só trabalhei com aveia em flocos para colocar embaixo do bolo. Uma delícia, né? Adoro. Mas trabalhar com essa farinha de aveia no lugar da farinha de trigo, eu nunca trabalhei. Vamos ver como será a nossa experiência. Começando, o leite já está lá, o fermento para pão, o açúcar, vou remexer aí. Hum, que cheiro bom que dá. E o óleo que eu uso, azeite. Formou bolhas, né? Agora eu vou colocar o trigo aos poucos e vamos trabalhar. É difícil trabalhar e filmar, viu? Eu estou... Eu não adaptei o tripé, vamos colocar aos poucos, mexendo e trabalhando. Depois eu volto. Coloquei mais um pouquinho de farinha. Ainda está na fase de mexer com a espátula mesmo. Ainda não posso analisar. Nossa, ela fica com uma consistência. Vamos ver, vamos ver. Acho que dá certo sim, ó. Já perdi, já não dá mais para eu trabalhar com a espátula. Até soltou. Agora tem que ser com as mãos. Eu pedi 600 gramas, ainda sobraram essas aqui. Sobraram essas aí. Olha, trabalhar a massa não foi difícil. Praticamente a mesma coisa. Essa massa dá a impressão que ela é mais fina. Vamos ver o sabor depois, né? E olha, ainda sobrou isso daqui que eu pedi. Eu sei que esse salgado vai 500 gramas de farinha, mas eu preciso de um pouquinho, de um chorinho para colocar na mesa, trabalhar, né? Por enquanto, tranquilo. Essa massa tem uma consistência um pouco diferente, mas tranquilo. Deixa ela descansando enquanto eu preparo o recheio. Já vou começar a trabalhar essa massa, dividir ao meio. Na hora de cortar, olha, corta bem mais fácil a massa para trabalhar. Olha, essa massa tem consistência diferente. Eu fui pegar por uma ponta, elas se partiam. Então, a outra é mais forte. Vamos ver no rolo como que ela responde. Vamos ver. Olha, uma massa quebradiça, ó. O trigo é muito mais fácil de trabalhar, ó. Uma massa quebradiça. Vamos ver o que vai render isso. Olha, ela gruda no rolo, tá vendo? Quebra. Vem aprendendo a trabalhar com a massa, olha. Ela tem uma consistência diferente, é quebradiça. Eu vou cortar a cada quatro dedos, os enroladinhos, mas olha a massa. É nível remendada. Ela racha. Gruda aqui, ó. Gruda na mesa, gruda na bancada. Mas qualquer massa, né? Gente, vamos ver, né? É low carb. Olha, saiu. Mas essas duas aqui por baixo estão assim, nível massa rachada, entendeu? Sendo gostoso, agora eu vou pincelar o ovo e alguma coisa por cima. Olha, ela não tem elasticidade da farinha de trigo. Olha aqui, é tudo remendado. Entendeu? Parece torta. Segunda fornada, cair pro forno. Dá duas fornadas daquela massa. Mesma coisa aqui com o trigo. Às vezes o trigo esticando, acabar sendo sete salgadinhos numa bandeja. Aqui tem meia dúzia lá e meia dúzia cá. Olha, é nível torta rachada. Por baixo ficou tudo rachado. Peguei um pedaço que está rachadinho embaixo. Agora o sabor, eu nem imagino. Deve ser bom. Eu gosto mais com o trigo. Tenho que me acostumar com essa farinha. Ela gruda um pouco na boca. Sei lá, viu? É gostoso também, mas eu prefiro o trigo. Mas, pra emagrecer, né? Tchau, tchau.